Fica ligado, mano, na próxima, é, próxima bagulho, você já manda outra webcam, já, mano. Calma aí, eu vou tirar uma foto aqui, mano, faltou o Pimp, e o Pimp, você já roubou seu boneco? Calma, 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 calma. E aí, play? É, eu invito, eu invito. Vai, invita aí. Meu merlinho, olha. Create na server, invite friends, pistonede, juqueira, ah, vou botar o primeiro mapa mesmo. Pode dar play já? Pô, pela Bode de Deus. Eita, caralho. Que isso? Que isso? Calma aí, calma aí. Aprendi, já aprendi o bagulho. Ah, que isso? Os caras estão aqui de pé avançando. Eita, porra, olha o gráfico. Pô, que está de mim, cara? Já peguei o... Cara, eu vou ganhar essa bugadão pra você. Você está me segurando, você é idiota. Você é idiota, a gente tem que trabalhar. A equipe é o fim. Ah, é pra trabalhar junto. É, eu vou fazer isso, cara. Tá fora, velho, essa, rapaz. Sai fora, velho, sai fora. Caralho, que malucontário, velho. Olha, que fiota. E agora, Pills e Nick Johnson? Fiquei meio tonto aqui, mano. Esse ar está meio velho feito. É, está meio. Esquerda. Porra, alguém... O quê? O quê? Achou o quê aí? Pega essa... Sai fora, Zirigude. Sai fora, velho. Vem cá, cara. Dá a mão. Não, pô, sai doente. Sai, ó. Não, 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 não. Opa, o que é o de boné? Está trolando o Zirigude. Você tem que puxar primeiro o meu parceiro. Pô, se pá que eu tinha que ir aí também, hein, mano. Falou, rapaziada. Que isso? Sai, rapaz. Relaxa, relaxa. E o herói? Pelo amor de Deus. Não, não. Nossa, porra. Sai fora. Parar de me coxar aí, doença. Ah, eu não... Que isso? Que isso? Vizinha. Tá bom. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Empurra o trem, empurra o trem, empurra o trem. Empurra a realza, rapaz. Ô, está me assediando aqui. Pra frente, pra frente. Pra frente? Então vai. É. Tira a mão de mim, caralho. Tira a mão de mim, caralho. Tira a mão de mim, caralho. Vem aqui, ó. Dá a mão aqui, ó. Dá a mão aqui, ó. Tira a mão de mim, ó. Vai, puxa aí, porra, velho. Tira a mão de mim. Peguei, peguei. Vai, puxa. Na moral, ele ative, hein. Ele ative. Eu estava me escaralhando aqui, Pimp. Pô, ajuda aqui, pô. Seu trouxa. Ah, nem fudendo, mano. Põe aí, põe aí. Põe aí, põe aí. Põe aí, põe aí. Vamos embora. Põe aí. Pega a minha mão aqui, ó. Pega a minha mão, vai. Aqui, aqui. Tem que ser os dois, mano. Não, não. Vamos trabalhar em equipe. Pega a outra, mano. Deixa eu ir pra próxima tarde aqui. Tô indo. Vai, porra. Vai, vai. Calma aí, vem. Ih, caralho. Caiu também, velho. Puta que pariu, velho. Não, dá a mão. Dá a mão. Dá a mão aqui. Peguei a visão. Não, mas tem que ser dois puxando, porra. Ajuda a nós aqui. Tem que ser dois puxando, velho. Calma aí, calma aí que eu tô fazendo aqui. Ah, eu vou de suicide, velho. Falo pra vocês aí. Fé pra todo mundo. Ele já tinha um. Cara, vai. Ele já tinha um. Eu já tinha um. E, ô, Jair, empurra lá pra nós. Ah, não vai empurrar nem foder, hein. Empurra os Irigude. Ah, os Irigude tá full troll. É, é uma partinha só. Empurra essa. Vai fora, caralho. Para. Para, doente. Opa. Para, doente. Pula logo. Aê, caralho. Vai. Tô mandando um tutorial ainda, porra. Bora, 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 bora. Dá a mão aqui, Jux. Vai dar o cu, caralho. Que isso, cara. Sai fora, doença. Bora, Jirigude. Tem que ajudar o Jirigude, gente. Não, deixa ele aí. Sai, sai. Cadê o Jirigude? Dá o Jirigude, pô. Ficar morrendo assim não é errado, não? Cadê? Como é que faz? Eu acho que a gente tá trolando de ficar morrendo, mano. Na moral. E aí, Jodão? Chega aí. Queria, gente. Tem que ajudar o Jirigude, pô. Vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele. Dá a mão pra ele. Dá a mão. Dá a mão, mano. Que dá a mão, mano. Dá? É só dar a mão, velho. Dá a mão pra ele. Pega a mão de cara da mão e puxa ele, velho. É, vem cá, Jirigude. Me dá a mão. Me dá a mão, Jirigude. Eita, ele vai de base, mano. Vai, vai. Dá a mão pra ele, vai. Pula aqui onde você tá, mano. Pula aqui onde você tá. É, dá onde você pula e pega a mão da sua mão. Vai. Cala a boca, rapaz. Porque ele me respeita, rapaz. Tira a mão de mim. Você me respeita. Vai. Pegou? Não, calma aí. Me avisa aí qual é o limite ali. Aí, ó. Toma, toma. Tá o limite, tá bom? Olha o limite aí. Vai ficar falando merda de mim mesmo, rapaz. Puxa mais, puxa mais. Quando passar por essa porta, vai tomar porrada. Demorou, então. Fala, babaca. Tá bom, tá bom. Já fez xe, velho. Puxa mais, puxa mais. Puxa mais. Pula, caralho. Ajuda aqui, caralho. Calma aí. Tô chegando aí. Pega meu cu, não. Pega meu cu, não. Vai, fora, pô. Vamos pular, vai. Não, mano. Tem que puxar mais pra cá, gente. Um desce, um desce. Vai. Não, se um descer, não sobe, ora. Vai, vai. Vai. Pula, pula, pula. Pula que pula, hein. Vai, não vai? Aí eu vou cair. Vai, vai. É só ele pular e me agarrar aqui, velho. Na moral, na moral, na moral. É, Pipe. Aí, ó. Mano, isso é muito bom, velho. Vai, vai. Vai, consegui. Vai, vai. Vai ter que ser rápido. O bagulho vai empurrando de volta. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu vou cair também agora, velho. Puxa ele, Jux. Puxa ele aqui, velho. Puxa ele. Calma aí, calma aí. É, vou cair também. Vai. Puxa ele que eu te puxo. Ele não pega. Puxa. Tem que pegar a mão, velho. Filha da puta. Puxa. Puxa esse filho da puta. Tem que pegar mais um, hein, Pipe. Que isso? Tô aqui embaixo, mano. O Pipe caiu, velho. Mano, bota esse bagulho no máximo, Pipe. Empurra lá, Pipe. Empurra no máximo. Eu não consigo. O Zinigude tá fazendo peso do outro lado. Sai daí, Zinigude. Vai empurrando, vai empurrando. Vai empurrando. Hulk, Hulk. Cadê, Pipe? Tu não malha, porra? Não, porra. Os caras tão trolando ali. Aí, vem Zinigude. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Mas e o Pipe? Rápido, rápido. Fica parado, gente. Fica parado. Tô parado, tô parado. Se a gente se mexer, o bagulho começa a se mexer. Não, porque vai arrastar? Porra, era só fazer isso, gente. Isso é muito bom, mano. Mas quem vai arrastar agora? Não precisa. A gente vai andando, vai... O bagulho vai só, né? Tem que ser todo mundo pra frente. Ah, Zinigude, vem todo mundo na ponta aí, vai. Vai, não já, não já. Vai, vai, fica na ponta, fica na ponta. Calma aí, estou no Zinigude. Calma aí, estou no Zinigude. Cai não, cai não, vambora. Vai. Um, dois, três, Zinigude, vai. Para, para, para. Volta, volta, volta. Vou levar pra frente essa porra. Mano, não é assim nem fudendo, mano. Vem pra cá, então. Vem pra cá, vem pra cá, tu não. Será que tem que fazer peso? É, tem que fazer peso, mano? Tem que fazer peso, não? Mano, era aquela play. Era aquela play lá. Boa, boa, boa. Peguei aqui, ó. Vai. Vai na parede, viada. Está na parede. Vai na parede, vai na parede. Vai na parede, tem que puxar pela parede. Aí, já era, já era. Fomos de base. Já foi, já foi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não puxar mais não, lobo. Tem que puxar mais. Aí, vai, 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 vai. Ah, é pela parede, porra. Bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. É, bora, bora, bora. eu quero ver quem tem que ir lá 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 vou fazer a boa sobe todo mundo aí vai também para a parede tudo calma aí vou pegar naquela parede também vai para outro lado é para outro lado é para outro lado não mas você tá indo para com ele vai 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 para a direita mas tem que fazer para a esquerda não é para outro lado porra aí caí 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 que lado que lado você aperta para a direita que o trem vai para a esquerda por você faz eita eu vou pegar naquela parede lá da frente empurra empurra outra ali vai ela acho que eu pulo depois vamos embora vai 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 não você primeiro vai devagar ninguém se mexe ninguém se vai 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 agora sai sai daí o cara do meio puxa aqui já dá para ir puxar puxa puxa para outro lado depois outro lado outro lado do que as duas vão melhor aí tá bom é só forte é boa aí tá bom já isso aqui é perigoso em velho vai quem é o primeiro tem que ir um de cada vez tá em relação aqui com o relacionamento que eu que eu tenho um bagulho aqui pega aí pega aí calma aí calma aí tem a caixa aí tem que pegar eu acho que tem que dois mano aperta esse outro eita vai junto vai não não ele se vira tem outro botão ali eu vou subir aí vai aí ó que isso que tá fazendo aí eu consegui ó peguei com as duas mãos que que é isso aí 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 tá bom e agora eita agora mais 200 que vai vai calma aí vou chegar no trem aí vai 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 pra frente pra frente aí boa vai agora tem que todo mundo junto no elevador é tem um botão ali por aqui ó perto o botão porra eu puxo o pib eu puxo o pib vai puxando puxando vai fora velho jogando meu cabelo aqui velho boa vai eu desce o elevador aí e vamos vou de beijo vai vai suar vai suar uma senhora que a gente vai perder essa mecânica vai chegar uma hora que a gente vai precisar ver ela acabou ai quebrei meu bico velho que isso que é isso que é isso que eu tô filha da puta eu tô filha da puta eu tô ensinando aqui ó aqui ouvindo aqui na minha terra não consigo assistir o vídeo uma pra ver o verde de 4d aqui eu tô vendo tô vendo aí eu tô vendo vou ter esteito por baixo um logo e pegou um e aí mas vai de teste aí ou não vai de teste do que teste Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom? Não, deu bom, mas você precisa me pegar, pega aí, pega aí minha cabeça. Aí, vai, puxa, puxa. Calma aí, calma aí, deixa eu puxar com as duas, vai. Calma aí, calma aí, vai, calma aí. Direita, pei. Esquerda, pei. Pera aí, pera aí. Pra baixo, pra baixo. Vai, me puxa, aí. Você tem que soltar, solta, boa. Aê, caralho. Vai, 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 vai. Eu tô ficando fraco, mano. Aí, ó. Pega aí, bicho, pega aí. Puxa aí, puxa aí, mano. Puxa aí, caralho. Calma. Peguei. Querido, puxa aí, pô. Eita, caralho. Vai, vai de bagulho, vai de bagulho, vai. Ó, o Sinigood. Vai, 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 vai. Puxa, puxa. Vai, ó, Sinigood. Puxa, mano. Eu só vim pra trás, dura. Pela orelha, não, pô. Puxa na moral, caralho. Solta, velho. Minha bunda, velho. Ai, tá aí, merda. Solta, rapaz, velho. Ó, você tá ligado que é teamwork, né? O Sinigood ficou lá atrás. Não, aqui eu não consigo. Consegue sim, pô. Consegue, pô. Consegue. Olhou pra cima. Vai da frente aí, cara. Tá me escaralhando, pô. Que isso? Que isso, mano. Ô, tá me escaralhando, velho. Aí, ó. Corrida, quem chegar primeiro, quem chegar por último é a mulher do padre. Eita, fodeu. Ah, que isso? Eita, Juqueira. Mulher do Flintstone. Vanessa, falou. Falou, rapaziada. Tamo junto, hein. Ih, cara, te vi pro lado errado. Jogou o que joga, Iodão. Aê, velho. Mano, é filhendo. Quem chegar por último já sabe. Ai. Vai ganhar a conquista turista. Eita, Nais. Porra, Nis. Tá na Disney, né? É o famoso turista. Aí, ó. Pô, essa aqui não tem como não, velho. Como é que faz esse bagulho? Você tem que ser igual o Tarzan? É, igual o Tarzan. Igual o Tarzan. Calma, calma. Você passou aí? Ah, velho. Não sei pra essa porra, não. Tem que levantar a mão e pular, é isso? Volta não, filheta. Vai que me ajuda, Iodão. Ai, tô chegando e pegando. Iodão, Iodão. Eu tô preocupado com o Zilliwood. Tá aqui, pô. Tá com ícone de turista aí? Macarena. Não, não, não. Você tá aí. Não, velho. Você é burro. Não é isso. Ó, aqui, ó. Mas se tem dois caminhos, tem um sentido, mano. Calma, eu tô rindo. Aí, pô. Calma, eu tô aqui, mano. Pegou pela bola, velho. Mas se foder, mano. Calma aí, calma. Um, dois. Deixa eu tentar de novo aqui. O cara fizeram o caminho mais difícil que tinha. Mano, alguém vai ter que mandar resgate lá no Zilli Johnson, mano. Tá, né? Tá lá embaixo. Tá fazendo a fome, olha lá. A Zilliwood é a mulher do padre já, pelo visto, então. Tá com dor na lombar aí, Iodão? Carregando o Juke, jogando o meu saco. Ô, leva, empurra, 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 empurra. Como é que tá aí? Tô sumindo. Você aprendeu a pular já? Aprendi. Mano. Tá jogando o que sabe, Iodão. Calma aí. Agora o barulho tá doido. Aí, tá jogando o que joga, hein, Iodão. Você também tá atrapalhando o que atrapalha. Tem que... Calma aí, calma aí, eu empurro, empurro, empurro. Cheguei, cheguei nessa porra. Vai, pula aí, pula aí, pula aí. Cintura solta. Calma, calma. Eita, eita. Quem vai ser o primeiro? Calma, calma, calma. Ah, se bem que é aqui, mano. Eu vou nessa, eu falo, fai pra todo mundo aí. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver o que você vai fazer, vai. Marcou! Me dá o Zirigude. Calma aí, calma aí. Fai pra todo mundo. Sai daí, sai daí. Espera o Zirigude, mano. Coitado do Zirigude. Passa a bagulha. Fica pra aqui. Eita, rapaz. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Essa saca, sai. Jogo, juke, jogo, juke, jogo, juke, jogo, juke. Isso. Eita, 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 eita. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, vai, vou ajudar, vou ajudar, vai. Tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Aí tem que correr, aí tem que pular. Não, 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 não. É todo mundo junto? Não, 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 não é todo mundo junto, não, pô. Vai, vai, vai. Eu vou me errar, eu vou me errar. Vai, 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 vai. Não, eu ia pular, caralho. Eu ia pular, filha da puta. Vai, 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 vai. E o Zirigude, eu fico olhando ali pro horizonte, o Zirigude não aparece, velho. Vai, não vai ser os três juntos, pô. Vai, dois só. Vai, dois, ó, gente. Aqui, aqui, ó. Vai, vai, vai. Tô puxando, tô puxando pra trás. Vai, 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 vai. Tô controlando, tô controlando. Fica aí, fica aí. Tô controlando, pulei na porra. Foi. É, ué, não, não é, não. Fica aí, fica aí, Dux. Aí, quase, 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 quase. Então... Fica aí, eu não. Fica aí, fica aí, ó. Ó o Zirigude, ó o Zirigude. Fica aí, fica aí. Aqui, ó. É pro outro lado. É pro outro lado. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Mas qual que é a brisa? Empurra o trem pra baixo. Puta que pariu, velho. Joguei o que eu jogo, velho. Puta que pariu. E agora, empurra isso aqui? Vou empurrar isso aqui. Ah, velho. Calma aí, espera aí, espera aí. Pula pra cá, pô. É suave, ó. Era só subir. Empurrei o trem aqui. Não precisa não, mano. Aqui, 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 ó, Juqueira. Então... Foi, 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 foi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê o Zirigude? Ah, velho. Vai, escada humana. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí, velho. Pula aí. Não dá, vai, vai, vai. Tenta você. Mano, eu acho que a gente tá tentando burlar o jogo, mas não é isso. Então foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Aí, ó. Solta ele, solta ele, solta ele. Solta o pé dele. Já soltei, já soltei. Solta os baldes, solta o balde. Não vai, não vai, não vai. Chega o Zirigude. Chega mais um, vai. Chega mais um, vai. Vai, vai. Ah, ô, vocês são muito... Ô, ô, a gente é muito forehead, mano. Volta aqui. A gente empurrou o trem, certo? A gente tem que ir pro outro lado agora, pô. Pra pular em cima do trem. Ah, isso é fácil. Vai. Quem... Eu tô indo lá também. Fica o Zirigude. Não, não. Tem muita gente, pô. Tá, despejado muito alto. Deixa... Calma aí, segura aí, Zirigude. Faz a boa. Calma que ele vai, na velocidade. Eita, aí eu... Joguei o que eu jogo. Joguei o que eu jogo também. Calma, calma. Deixa eu andar pra dentro dessa porra. Caralho, velho. E aí, e agora? Agora levanta a mão, levanta a mão. E pula. Vai. Calma, doente. Vai. Pulou. Aê, caralho. Aê, porra. Vai. E agora? Como é que o Zirigude pula sozinho? Zirigude vai de... Vai de morte depois. Não, pô. Isso aqui é co-op. Vamos jogar jogo na moral, velho. A gente tem que pensar num jeito pro Zirigude... Ah, o bagulho já foi doido aqui. Tenta pular do outro lado, Zirigude. Vai. Aê, pulou, pulou. Nice. Ó, agora tem que pegar o Zirigude do outro lado lá. Como é que vai pegar o Zirigude? Ele pula com o meu po alto aqui, ó. Pula com o meu po alto aqui. Eu pego ele. É, aqui esse buraquinho aqui. Não sei. Me larga, velho. Calma, calma. Já tô preparando. Que isso? Que isso? Calma aí. Tem que pegar o Yoda. Aê. Ai, ai, ai. Faz o seguinte, faz o seguinte. Faz o seguinte. Eu vou segurar o Yoda. Eu vou segurar o Yoda e o Jukes segurar eu. E o Yoda fica no meio do caminho. Demorou, demorou. Só que eu acho que... Não sei. Calma. Tá bom, tá bom. Que isso? Que isso? Aê, vai. Vai, Yoda. Fica pendurado aí. Mano, eu subiu com as duas. Jukes, me segura. Não tá com as duas? Vai, Jukes. Faz de trollar, porra. Vai, vai, vai. Eu tô com as duas? Tô, vai. Deixa o Jukes pendurado. O Yoda pendurado aí. Ó, amor. Eu vou pular. Aê, vai. Vai, Zirigude. Tá mech, tá mech, pô. Não vou soltar não. Pega no Yoda. Pegou, pegou. Vai, vai. Pra trás, pra trás. Puxa, puxa. Eu tô puxando. Pula, pula. Puxa, pula. Eu tô puxando. Ah, eu tô puxando. Mano, eu tô lá na merda. Calma, sai igual a Maritaca aí, Pipe. Vai. Não, não. Não, 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 gente. Não vou soltar. Não vou soltar. Não vou soltar, Jukes. Vai, Jukes. Vai, não, não. Parem. Aê, aê, aê. Me ajuda. Aê, aê. Vai, de novo, de novo, de novo. Mano, é impossível. Dá pra fazer a play. Dá pra fazer, dá pra fazer. Calma. Calma, vou pegar. Peguei, vai. Não é melhor pegar no chapéu, mano? Que é o Didi? Não, mano. É só os inimigos. É só os inimigos, mano. Segura, hein, então eu voltei junto, velho. Segura, vai. Já é. Pera aí, deixa eu pegar o Pipe. Calma, calma. Pega com as duas mãos, com as duas mãos. Aí. E se botar uma mão em mim, a outra na parede? É uma boa. É uma boa. Eita, boa, boa. Pega o Yoda pelo pé.